E aí, me perdoe o horário, mas é que o sacerdote Zadok precisa lhe falar urgente. Essa hora? Sim. O que aconteceu, Jonatas? Rei Salomão, hoje mais cedo, a sua esposa egípcia pediu pra fazer o ritual pro deus dela. Lá perto do complexo da Arca. O quê? O jeito agora era administrar essas alianças que fiz. O jeito agora era administrar essa aliança que fiz. Salomão? Saiam todas. Meu amor, se eu soubesse que você viria me visitar hoje, eu teria me aprontado pra você. Então é verdade que você está adorando o seu deus aqui, em Israel? Como é que você disse? Esse é o meu deus. Como é que você foi capaz de fazer isso? Aqui não. Assim que a sua casa estiver pronta, eu quero que você e suas amigas se mudem pra lá. Você entendeu? Eu vou falar pro meu pai que você está me tratando assim. Pode falar.